Olá pessoal, eu sou o Eduardo Langrassi da NETCOM. Estamos mais um ano presentes no evento RTI, Congresso de Provedores aqui em Fortaleza. Tem sido mais um ano de muito sucesso com a nossa participação, com muitas empresas visitando o nosso estande. Este ano estamos, além da solução Conex Master, apresentando também o nosso módulo de viabilidade de vendas, que faz com que a informação cadastrada no Conex Master torne-se acessível facilmente para que a equipe de vendas ou o seu call center possa responder uma viabilidade rapidamente, consultando quais são as portas livres das CTOs ou das unidades de atendimento mais próximas aos interesses dos seus clientes. Se você não teve a oportunidade de estar aqui conosco este ano e conhecer esse módulo, eu peço que vocês deixem os seus contatos aqui, que nós podemos marcar uma demonstração, uma apresentação para que você conheça os benefícios que esse módulo pode trazer para a sua empresa.